Bom, como acontece o roubo de dados? O que mais acontece? Quais são as portas de entrada para o roubo de dados? Primeiro e mais comum, engenharia social. Levar você a realizar uma determinada ação. Seja ela, clicar em um link, acessar uma página falsa, baixar um arquivo infectado, baixar uma malware para o seu computador ou smartphone. E a partir dali, escalando o ataque. Explorar brechas no sistema. Então tudo começa, geralmente, enganando você. Fazendo você realizar uma ação que vai ajudar o atacante a pular para dentro do seu dispositivo. Outra forma é você usar senhas fracas nos seus e-mails para proteger suas contas. Ou armazená-las de forma insegura. Ou seja, você facilitar a vida do criminoso usando senhas fáceis de descobrir ou facilitando a vida dele armazenando as senhas de forma insegura. De uma forma ou outra, ele terá acesso e vai invadir suas contas mediante a esses problemas relacionados à senha. E eu já falei sobre segurança de senhas em uma cyberlive anterior. Vulnerabilidades de sistema. Sim, eles também tentarão explorar vulnerabilidades de sistema. Fazendo essa escalada aqui, né? De ataque. Primeiro, uma vez que eles estão dentro do sistema, através daqui, por exemplo, de um ataque de phishing, um arquivo que você baixou do seu e-mail, uma planilha que você achou que era do seu chefe, um arquivo que você achou que era do seu colega. Mas aí, se a conta dele foi invadida pelo atacante? Você não sabe. Aplicativos vulneráveis. Também ele pode explorar aplicativos vulneráveis, como eu comentei aí em uma cyberlive anterior. Ele pode fazer com que este aplicativo realize ações maliciosas dentro do seu aparelho. Solicite permissões perigosas, levando você a realizar ações para o atacante. conceder permissões para acessar pastas, arquivos importantes que você armazena no seu smartphone, por exemplo. E também no computador. Também é possível. No computador, mesmo o modo operando. Ou então, ele invade servidores e bases de dados vulneráveis. Nesse caso aqui, são dados armazenados na nuvem, por exemplo. Ou armazenados em empresas que não implementam uma boa segurança nos seus servidores. Não armazenam lá seus dados. Você cria uma conta lá nos sites de compra. Será que eles estão armazenando isso com cuidado? Com segurança? E aí, eles vão lá. E se não tiver implementado com segurança, os atacantes, os cybercriminosos vão lá, invadem esse servidor, coletam essas informações pessoais sobre você, para voltar para cá, realizar ataques de phishing, enfim, escalando aí outras modalidades de golpe. Ou ameaças internas. É uma empresa, uma empresa pequena, que lida com dados, por exemplo. Você vai no médico e deixa lá um monte de informação pessoal, né? Pois é, é arriscado isso. Por exemplo, é uma secretária insatisfeita com a médica. Vai lá e compartilha esses dados pessoais. Já era. Ali vai ter seu endereço, seu e-mail, número de telefone, um monte de dado pessoal. Então, recomendo se preocupar com a sua privacidade quando pedirem dados para você. Pergunta, para que você quer isso? Você vai lidar com isso de forma segura? Como é que você vai armazenar isso? Começa a perguntar, para fazer a pessoa desistir de coletar esses dados sobre você. Vai fazer um monte de perguntas ali, mas para que você quer isso mesmo? Aí ela vai falar, ah não, tá bom, deixa para lá. Ó, dica extra aqui, ó. Implemente isso no seu dia a dia, já. Downloads comprometidos, ou instalação de aplicativos maliciosos. Ele pode fazer isso. Se passar por uma pessoa confiável, uma organização confiável, e te mandar um e-mail com um anexo comprometido. Com malware, com uma planilha infectada, com um documento infectado, para que você baixe e infecte aí o seu sistema. Ou então, vai fazer você baixar aplicativos. E não precisa fazer você ir para um site, para baixar o app, não. Ele vai convencer você, te dando uma vantagem. É um aplicativo que vai te oferecer ali alguma utilidade. Gratuita, de graça, ó. Para que você baixe e instale esse app, e na verdade, ele é um malware. E ele está na Play Store e na App Store. Sim, ele está em lojas oficiais. Como você viu ali, exemplo anterior. Ou erro humano, que nada mais é do que configuração errada por parte do usuário, ou a falta dela de configurações, falta de conhecimento ao utilizar a ferramenta, ao armazenar senhas, ao armazenar contas, ao criar contas, ao lidar com arquivos, enfim. Erro humano. Ignorância do usuário. O usuário não tem o mínimo de conhecimento sobre segurança. Então, é vacilo do usuário aqui. Ou então, muita informação disponível publicamente. Aqui é a falta de privacidade. Você sai compartilhando tantos dados online, na rede social, na bio do Instagram, em todo quanto é lugar. O atacante vai lá, opa, é uma mina de ouro para ele, que através desses dados, ele vai chegar a mais dados. Por exemplo, através do seu e-mail, ele vai tentar enviar um e-mail de phishing para você. Com o seu número de telefone, ele vai tentar te mandar uma mensagem pelo WhatsApp, se passando pelo seu amigo, se passando pela sua faculdade, pela sua empresa que você trabalha. Então, a falta de privacidade vai levar à perda de segurança, na maioria das vezes. Ou até mesmo, ações físicas. Por exemplo, o golpe da assistência técnica. Você vai lá, leva o seu aparelho, seu smartphone, desse jeito aqui. O que você faz? Você apenas bloqueia o seu smartphone e entrega para ele. Saiba que apenas bloquear o seu aparelho, deixar bloqueado, o conteúdo aqui dentro não está criptografado. Você tem que entregar isso para ele, pelo menos desligado, porque ele não vai conseguir descriptografar ou vai dar muito trabalho para ele. Agora, se você ligou o aparelho e desbloqueou pela primeira vez, já era. O conteúdo foi descritografado. E aí, ele pode conseguir explorar o seu aparelho, fazer uma exportação de dados. Inclusive, existem ferramentas de análise forense que extraem dados do aparelho mesmo com a tela bloqueada. E aí, a depender da versão do sistema que você tem instalado, você não se preocupou em atualizar o sistema, né? Vejo vídeos aí na internet. Vale a pena atualizar o iOS para a versão tal? É lógico que vale a pena. Tem correções de segurança ali. E aí, se o usuário é leigo, não se atenta para isso, fica ali com a versão desatualizada do sistema, vai facilitar para o atacante, para o cara da assistência técnica. Bandido? Criminoso? Eu não estou falando que todas as assistências técnicas farão isso. Não estou dizendo que toda assistência técnica tem criminoso. Não, eu estou falando que pode ser que você dê o azar de pegar uma assistência técnica que tem esse modus operandi ou que tem um funcionário lá que é um criminoso mesmo. E ele vai lá, rouba os seus dados que estão armazenados aqui no seu smartphone ou no seu computador. É o famoso golpe da assistência técnica. Então, antes de enviar aí o celular para a assistência técnica, apague tudo. Formate o celular. Claro, faça um backup antes, né? Faça uma cópia dos dados que você tem, importantes, e vai lá e formata. Faz um hardware set no seu aparelho. Computador mesmo. Vai lá e formata. Só envia formatado. E tira o disco de armazenamento. Leva só com o disco do sistema e deixa ele se virar. Enfim, roubo de celulares, o atacante criminoso, vai lá, rouba o seu aparelho e acontece a mesma coisa. Vai lá, leva para um laboratório e se ele está apenas com um bloqueio de tela, se ele já foi ligado antes e você já desbloqueou antes, ele vai tentar extrair todo o conteúdo daqui. Ou o disco de armazenamento, né? No caso de computadores, enfim.